Oi gente, participação social da minha irmã, hoje eu vou mostrar a vocês como fazer caixinho no cabelo. Meu cabelo tá bem do lado porque ele tá natural, eu lavei ontem e não preenchei ele ainda. Então eu vou preenchar o cabelo todo primeiro e aí eu volto pra mostrar. Eu já chatei, já preenchei o cabelo todo, foi bem por cima as continhas, porque eu não finalizei fazer os caixinhos. Até tanto pra não, pro cabelo não tá tanto em contato com as chapinhas assim, eu passei mais só na raiz, meio retinho, mas essa parte aqui da frente é menor. Aí o que é que eu faço? Eu pego essa minha franja belíssima e eu prendo ela. Ó, eu vou prender ela aqui e aí eu vou fazer primeiro o comprimento do cabelo. Pra ficar um aspecto bonito de bebê belíssimo você tem que fazer assim, tem que tentar fazer assim. Esse lado, esse lado aqui você vai tentar caixar assim pra fora e esse você caixia pra fora também, do lado contrário. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, você pega a chapinha e vira, aí vai, desce e não desce até o final. Deixa a ponta assim ó, no começo parece que vai ficar feio, que não é assim mas vai dar certo. Ó, tá vendo que eu não caixei até o final, a ponta tá bem grande aqui? É assim. Final. Vamos pra franja agora. Agora é a hora da suja. A franja tem duas vezes, você pode fazer, se você tiver, né, no caso. Ela assim toda pra frente e tipo, divide camadas. Aí você faz primeiro a de trás e depois a da frente ou você pode dividir ela no meio. Eu acho que eu vou dividir ela no meio pra ela ficar certinha já. E fica assim ó. Ah, outra dica, sim gente, eu passei protetor térmico pra fazer isso. Não é uma canção de vocês a fazer esses cachinhos no seu cabelo direto. É isso gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar umas fotozinhas de como ficou o cabelo pra vocês verem o resultado melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Beijos!